Real Madrid e Barcelona irão medir forças na semifinal da Copa do Rei. No outro lado da chave, o Osasuna encara o Atlético Bilbao. A Copa do Rei terá Barcelona versus Real Madrid nas semifinais. Nesta segunda-feira dia 30, o sorteio confirmou o Clásico na competição. No outro lado da chave, Osasuna e Atlético Bilbao decidem o outro finalista. Com isso, Barça e Real se enfrentarão três vezes em um intervalo de menos de 40 dias. O primeiro confronto do torneio mata-mata será disputado entre os dias 28 de fevereiro, 1 ou 2 de março. Já a volta será realizada nos dias 4, 5 ou 6 de abril. Obrigado por assistir, fica atendo para mais novidades do mundo esportivo.